Vocês vão subir esses oito criativos na sua campanha de discovery com um orçamento de oito reais. Por campanha de discovery, você vai lá e vai escolher o interesse dela, tá ligado? Eu recomendo você subir duas campanhas iniciais, tá? Nesse valor de oito reais. Então, você vai estar sendo o mais assertivo possível, botando menos orçamento possível. Resumindo essa história, você mudou de vida com o dropshipping, né? Exato. Só 100% dropshipping, né? 100% dropshipping. Em 2021, eu já estava milionário aí, falando aí de lucro na conta líquida, tá ligado? Tá, inclusive ainda um tempinho antes de terminar o ano, bota fé. Então, assim, até fico um conselho aqui pra vocês, rapaziada. Eu sei que a galera que tá querendo iniciar no mercado, ela quer iniciar com o mínimo de grana possível. Então, eu vou passar aqui uma receitinha de bolo aqui, o mais assertivo pra vocês, beleza? O que acontece? Puxando o gancho ali que eu falei que o Facebook talvez não seja a melhor plataforma pra você iniciar hoje. Então, eu iria de TikTok ou Google, tá? Vamos pegar aqui o caminho do Google. Eu, Neto, vou recomendar o mais assertivo pra vocês e você pegar qualquer produto aí do nicho de vestuário, beleza? Roupa, tênis, calça, qualquer parada dessas. Inclusive, se você quiser fazer kits, certo? Você vai lá criar a sua loja na Shopify, você vai ganhar aí 30 dias gratuito com a sua loja, beleza? E o que acontece? Na hora de você montar o nome da sua loja, cara, não inventa tanto. Escolhe o nome com a maior proximidade possível, né? Do povo brasileiro. Vou dar um exemplo aqui. CenterBrasil.com, tá? O nome do site desse. O nome cola ali, rapaziada, certo? Você vai abrir seu Googlezinho lá, depois de ter estruturado todo o seu site, tá? Gateway, AppMax, Checkout, Yamp, Match, Marcha nesses, fechou? O que acontece? Escolher o produtinho, você vai fazer, em média, oito criativos diferentes em formatos de foto, tá? Usem os formatos com fundo branco e o formato de pessoas utilizando esses produtos. Vocês vão subir esses oito criativos na sua campanha de discovery com orçamento de oito reais. Por campanha de discovery, você vai lá e vai escolher o interesse dela, tá ligado? Eu recomendo você subir duas campanhas iniciais, tá? Nesse valor de oito reais. Então, você vai estar sendo o mais assertivo possível, botando menos orçamento possível. Um interesse, eu recomendo você ir direto ali no que representa seu produto, tá? Vamos supor, calçados. Existe um interesse hoje dentro do Google Ads que se chama calçados. Sobe essa campanha com interesse calçados, você vai replicar, né? Duplicar essa campanha e vai subir essa outra com interesse mais genérico. Por exemplo, casa e jardim, tá? Porque como a gente tá falando muito de trabalhar com produtos genéricos, o que que acontece? A dona Maria lá que trabalha na casa dela, ela pode querer comprar um tênis? Sim. E a Lúcia, que já é advogada de 38 anos, ela pode querer comprar o mesmo tênis? Sim, tá? Então, por isso é muito bom você brincar com esses interesses, tá? E surfar essas fatias de público, beleza? Com essas duas campanhas que eu descobri, cara, esquece, tá? Deixa rodando. E se você tiver acertado ali na qualidade do produto, na sua oferta e nos criativos, você vai vender. Você vai começar a sentir aí gostinho das primeiras vendas. Você pratica a lei da atração? Tem alguma fé, alguma coisa que você usa? O que você faz, cara? Eu acredito muito na lei da atração, né? Eu não pratico ela tanto. Eu tenho muitas coisas do meu jeito, tá ligado? Hoje eu entendo que... Eu passei a entender que o dinheiro ele não aceita desaforo, tá ligado? Então, desde o início, cara, eu sempre... Eu tenho momentos no meu dia ali de ter gratidão, de pensar nas coisas que eu conquistei, pensar no que eu tinha X tempo antes e pensar no que eu quero ter X tempo depois, tá? Com isso tudo aqui, eu consigo me concentrar e manter ali meu foco, né? De planos futuros. Então, assim, nesse momento, quando eu tô assim, nessa vibe, eu pratico sim, tá ligado? Mas, no geral, tá ligado? O dinheiro não aceita desaforo. Algum livro que fez... Que mudou sua visão? Sua vida tem? Você viu de algum livro? Não gosto de ler, Mike. Nunca li livro. Você ainda faz o que, então? Estudar uma vida no YouTube? Google? É, fórum. Amo fórum. Fórum? Desde cedo, eu sempre, tipo assim, mexi muito em computador. Então, assim, eu mesmo aprendi inglês 100% por mim. Nunca fiz aula nem curso de inglês. Então, eu dava pra ler lá no canal dos gringos, vi os fóruns russos, tudo ali, a inglês, absorvia tudo ali e juntando ao campo de batalha. Porque, igual eu falei, quando, lá no início, eu comprei um cursinho lá e eu seguia tudo que o cara falava, só que não dava tão certo. Quando eu entendi aquilo, comecei a assemelhar o tipo de produto que eu falei pra vocês, produto do dia a dia e comecei a juntar o quê? Meu conhecimento do campo de batalha, que eu já tava tendo ali alguns resultados, mais esses insights de fóruns russos e canais gringos e aí que foi o estouro. Porque aí eu fui criando a minha própria metodologia, tá ligado? Então, hoje, eu gosto muito de seguir a minha própria linha. Inclusive, esse é até um insight pra você. Hoje, se você aprende uma parada aqui, aprende outra ali, não se limita só a isso, tá ligado? Tenta também você entender e surfar alguma parada, validar alguma parada. Às vezes, se você validar a parada, ela vai ser só sua, tá ligado? Então, eu já surfei bastante com essas paradas no mercado, tá ligado? Como escalar um produto? Você vê que tá vendendo, como é que é a dica pra escalar produto? Hoje em dia, se você tá escalando um produto, vamos lá, se tá usando o Facebook Ads, se você não lateraliza as suas contas, ponto 1, que seria o quê lateralizar as contas, Mike? Utilizar outra estrutura de anúncio. Então, se você tá anunciando na conta 1, se você só socar a grana na conta 1, o Facebook vai assim, opa, peraí, o Joãozinho aqui da conta 1 tá querendo monopolizar, vamos deixar acarar as métricas dele aqui, pá, chicoteia. Você vai fazer o seguinte, em vez de você gastar 5 mil na conta 1, você vai gastar 2 mil na conta 1, mil na conta 2, mil na conta 3 e mais 2 mil na conta 4, vamos supor, certo? O primeiro passo, né, é fazer isso de lateralização, até porque cada conta de anúncio tem um teto aí, digamos assim, de um ROI saudável. Além disso, Mike, você tem que tá rodando um remarketing ali. O outro chegou lá no fundo, achei que ele tá gravando. Tá gravando, Joãozinho. Eu achei que tava com o contrário. Caralho, ele tá querendo comprar um depilador anal lá, ó. atrapalhando o site aqui da galera, pô. Mas é isso, tá? Além dessa lateralização, que é o ponto 1, ponto 2, é sempre estar surfando muito essa compra de dados em outra rede, né? Por exemplo, eu dei aqui Google Ads. Ponto 3, tá sempre de olho na conversão do seu site. Vamos supor, pô, tô gastando aqui 5 mil reais de ads por dia, né? A cada 100 pessoas que entram na minha loja, uma pessoa compra, pô, e se a cada 100 pessoas que entrar na minha loja, duas pessoas comprar, pô, então aí o game já é outro. Então, sempre tá focado também na questão da oferta. Então, resumindo aqui, lateralização, uso de múltiplas fontes de tráfego e otimização de oferta, tá ligado? Com isso aí, tá com a cereja do bolo. King Kevin. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone.